Para quem não me conhece, eu sou Leon Ximenez e trago hoje uma dica de Direito Penal. É um tema que é muito presente na nossa sociedade brasileira devido à violência. Quem nunca ouviu um repórter policial apresentando um programa policial, dizendo expressões como bandido bom é bandido morto, que a lei está ali para proteger bandido, esse tipo de expressão. Pois é, isso é Direito Penal do Inimigo. Direito Penal do Inimigo é uma teoria desenvolvida por um alemão chamado Gunther Jacobs. E ele criou a ideia do inimigo, o inimigo do Estado, o inimigo da sociedade. Aquela pessoa ou aquele conjunto de pessoas que procuram atacar o Estado de maneira relevante para desestabilizá-lo ou até mesmo para destruí-lo. Então, para Jacobs, deveria existir um Direito Penal só para o inimigo. Por exemplo, a gente sabe que na sociedade brasileira existe um Código Penal, existe um Direito Penal, existem garantias previstas tanto no Código Penal quanto na Constituição. Beleza, isso aí está garantido para todo mundo. Não importa se é uma pessoa reincidente, se é um criminoso gravíssimo ou se é uma pessoa que cometeu um crime eventualmente. Já Jacobs, ele diz que essa legislação, por toda essa proteção, ela deve existir apenas para o criminoso eventual, para o criminoso incidental. Já para aquela pessoa considerada inimigo, a legislação devia ser diferente. Devia ser uma legislação mais rígida e com menos direitos e garantias, em alguns casos, até com supressão total dessas garantias. Pois aquele tipo de pessoa, aquele grupo, passaria a ser considerado inimigo. É o exemplo lá de 11 de setembro, nos Estados Unidos, com a queda das forres gêmeas. Para ele, por exemplo, num caso desse, essas pessoas que cometeram esse ato de terrorismo, não deviam ser abrigadas pela mesma lei que abriga um cidadão comum. Então, essa é a ideia de Direito Penal do Inimigo. Por essa ideia, existiriam dois direitos. O Direito Penal do Cidadão, de um lado, que é um direito penal garantido pelas normas constitucionais de direitos e garantias fundamentais e, de outro lado, existiria o Direito Penal do Inimigo, com total flexibilização dessas normas e garantias fundamentais e, em alguns casos, até supressão. Como se vê, é uma teoria, de fato, presente na nossa sociedade. Mas lembrando que ela não é aplicada no nosso ordenamento jurídico. Agora fica a pergunta. Você é contra ou a favor do Direito Penal do Inimigo? Deixe a sugestão nos comentários aí embaixo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber novos vídeos. Se você gostou do vídeo, dá um like porque ajuda na promoção do canal. Fica com Deus, fica com a gente e tchau!